Vamos falar sobre BR-386 e a grande preocupação que veio à tona especialmente depois do anúncio da CCR que se fecharia a ponte no sentido capital interior, também chamada como ponte norte da BR-386 do rio Taquari. E isso está acontecendo, a ponte está fechada, menos mal que foi encontrada uma solução paliativa que foi a abertura de uma terceira faixa na ponte sentido interior capital e aí o trânsito está fluindo mais ou menos como ele já fluía até sexta-feira da semana passada porque temos também reforma na ponte do Arroio Boa Vista e essa complicação maior agora porque foram encontradas anomalias segundo a própria CCR. Vamos tentar entender o que são essas anomalias, o que foi visto na ponte da BR-386 no rio Taquari conversando com o Gabriel Cunha e de fato esse período de quatro meses de ponte fechada hoje pelo menos quatro meses, o que nos faz crer que somente lá para 2025 é que teremos essa condição retomada aqui na nossa região que gera certamente muito transtorno no nosso trânsito. Gabriel, bem-vindo à programação da Rádio Independente. Bom dia, comece explicando por favor o que foi encontrado e por que essa obra vai levar tanto tempo na ponte sobre o rio Taquari. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, fazendo uma retrospectiva aqui, Ricardo, sobre o que nós temos de investigação que nos trouxe essa informação e essa necessidade de uma forma muito importante, trazendo aí segurança também aos nossos usuários, viemos com uma investigação já há alguns meses, já podemos dizer assim, que nos vem trazendo algumas informações. Então, desde quando trouxemos já, desde quando nós tivemos a baixada do rio, anteriormente a isso nós já tínhamos feito algumas investigações já em toda a estrutura da ponte, agora nos itens de infraestrutura, vamos chamar assim da parte de fundação dos tubulões que nós estamos investigando, conseguimos avaliar alguns pontos importantes de ruptura. Então, continuamos a investigação, trouxemos uma equipe de mergulhadores e com isso conseguimos investigar mais a parte total do tubulão. Então, com isso, vimos aí umas rupturas severas já, num segundo momento já, e com isso tivemos a interdição parcial aí de uma das partes. Diminuindo assim a carga sobre a ponte norte, que é o que a gente vem buscando. A ponte, ela tem um cálculo para ela receber uma quantidade de carga. Quando você diminui para uma faixa, ela diminui 50% da carga que ela estava sendo carregada do tráfego. Bom, continuamos as nossas investigações e trouxemos outras equipes. batimetria multi-feixe, trouxemos um scanner também e com isso a gente conseguiu investigar um pouco melhor a como estava a situação real das estaques. Vimos mais pontos e um dos tubulões já rompidos. Isso inerente aí dos problemas que nós tivemos aí com as enchentes. E até uma outra informação importante, hoje nós temos lá, que nós estamos removendo com mergulhadores, uma quantidade de galhos aí que chega a dar 11 metros de galhos naquela região da ponte. Então ela sofreu bastante com tudo que aconteceu. Bom, fizemos aí também uma outra investigação, que ela é muito importante e ela foi realmente incriminante para que a gente tomasse as ações que tomamos agora no último final de semana. Nós fizemos aqui um ensaio específico, um ensaio de carga, uma prova de carga. E nessa prova de carga a gente consegue comparar o que a ponte estava recebendo de carga com o que ela deveria receber em projeto. E a gente conseguia avaliar nos últimos levantamentos. Fizemos a cada dois dias, né? Viemos fazendo esses levantamentos com prova de carga. Passava alguns cabos para baixo ali, né? Eu estava transitando e conseguia ver. E a gente conseguia ver ainda o comportamento elástico da ponte. Ela recebia carga e retomava. E aí nos últimos ensaios que foram realizados, que foi agora na sexta-feira, conseguimos, recebemos já retornos da ponte com um retorno plástico, vamos dizer assim. Então ela já não estava retomando, né? Então daqui para frente a gente... O que a gente viu nos tubulões, elas já estão reportando, né? E elas já estão carregando as demais fundações. Com isso, para que a gente traga segurança ao nosso usuário e à rodovia, entendemos necessária e muito importante a trancar, a interditar a pista norte, né? Mas depois de todo esse aparato de ensaios que nós viemos fazendo. Simultaneamente a isso, né? Isso já algumas semanas atrás, já estávamos realizando projetos. Com isso, fizemos já sondagens e junto com as nossas investigações, tínhamos já a base aí, para que a gente possa, uma base projetual, de poder projetar o que seria de reforço. E com isso já começamos a trabalhar. Alguns apoios nós já conseguimos ver a totalidade. Alguns deles estamos ainda concluindo as investigações, né? Retirando o resto dos galhos e investigando o restante. Então, com isso já temos um projeto executivo. Um projeto como se fosse um projeto tipo, que vai se replicar para os demais pontos que nós vamos ter que recuperar, para que a gente possa trazer, né? E já estamos trazendo uma empresa para que a gente possa fazer esses reforços. Que nós possamos encaixar, né? Próximo ali ao bloco existente. E nós vamos ter que fazer novas fundações. E juntar isso, de uma forma bem resumida, né? Faremos novas estacas ao lado dos dois apoios centrais, que são os que estão dentro d'água, né? E que tem encalado aí de 9 a 11 metros de profundidade. Então, serão estacas grandes. Então, será um serviço robusto, né? Um serviço pesado que nós faremos ali, né? Com equipamentos pesados. Traremos, então, aí as estacas até o nível da água. Com isso, teremos que fazer juntos um bloco que já é existente, né? Com um sistema de dividagues, que nós vamos aí fazer um sanduíche entre o bloco existente e esses dois blocos novos que faremos. Concretagem desses blocos, para que a carga da ponte que hoje se lança nessa fundação, que em alguns pontos está rompida, ela vai descarregar nesse reforço de fundação que nós faremos. Então, a conta inicial é de quatro meses e as investigações continuam para a gente poder ver os próximos tubulões também que estamos avaliando. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês aqui? Simultaneamente aos projetos que nós estamos, né, já praticamente concluídos, estamos já trazendo as empresas. Se, por acaso, aumentar a quantidade com as investigações, as empresas já estarão aqui alocadas para dar continuidade nas atividades. Uma coisa interessante também, só para fazer uma complementação, Rita, é a questão da Boa Vista. Só fazendo uma junção aqui rapidinha. Boa Vista, nós temos aí o prazo de conclusão dela, final do mês de outubro. Então, isso não vai ser uma grande solução, mas ela vai trazer um pouco mais de conforto ao usuário. Imaginando que quando nós liberarmos ali totalmente o Boa Vista, né, que já fizemos a transição dele na semana passada da faixa 2 para a faixa 1, as obras hoje estão na faixa 1, teremos aí, vamos consolidar a sinalização e essa reversão de pista basicamente no Taquari. Isso melhora, né, consideravelmente ali o tráfego, não fica aquela extensão tão grande entre o Boa Vista e o Taquari. Esses danos todos, eles foram, claro, de certa forma e grande parte por impacto devido a enchente, devido ao grande volume de água, mas é possível que talvez algo já estivesse por ali e só foi agravado devido a enchente? Então, Rita, é uma ponte antiga, né, então a gente fez vários estudos e até o Multifaste, que é um sistema que a gente trabalhou aqui, a bateria, a batimetria Multifaste, ela nos dá aí uma visão, como se fosse uma visão tridimensional das fundações, das estacas, né, dos tubulões. E não demonstrou algumas outras anomalias, demonstra que realmente as pancadas, as batidas, né, que aconteceram, a quantidade de galhos foi muito grande, né, elas estão ali ainda, né, no bloco, vocês vendo as imagens, nós já removemos, mas embaixo a gente tem uma coluna de 11 metros de galhos lá. A gente teve a balsa que bateu na ponte, né, foi uma quantidade muito severa, muito abrupta e muito fora do dimensionamento trivial de uma ponte, né. Ela recebeu uma carga que, imagino que nenhuma ponte que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar tenha recebido, né. Então a gente, e foi bem interessante, nós fizemos as liberações, né, rapidamente, trabalhamos sempre dessa forma, mas continuamos sempre fazendo a investigação, né. Por uma questão da empresa, né, e uma questão de segurança e de engenharia, os ensaios, eles foram nos dando carga e nos dando subsídio para a gente tomar as decisões, né. Então hoje as nossas decisões, elas estão muito pautadas tecnicamente no que a gente viu nos ensaios, né. Então imagino sim que tenha sido inerente das enchentes e do que aconteceu. Gabriel, é evidente que as pessoas, quando veem essa notícia de que, olha, vai fechar a ponte, ficam pensando, puxa, mas ela, será que ela poderia ter caído, então, nesse período que nós estávamos utilizando ela? E aí eu pergunto, quanto por cento da estrutura da ponte do Rio Itaquari está afetada nesse momento para que haja essa interdição? E se as pessoas podem ter total confiança que depois esse serviço que será feito, ele dará uma segurança de manter a estrutura como ela era antes desse impacto? Ou se precisará algum outro estudo ou outro tipo de atividade ali na frente? Então, Ricardo, importante a tua pergunta. A CCR trabalha com segurança como sendo um valor da empresa. Então, isso nunca, né, todos os ensaios que nós viemos fazendo e tudo que nós fizemos até agora, ela era para dar segurança ao nosso usuário, né. Então, tudo que a gente fez até agora de avaliação, ela nos dava subsídios para que a gente pudesse, sim, deixar a ponte em atividade e a apta em atividade. Quando nós determinamos que não dava, né, mais para ela estar em trânsito, nós fizemos a interdição. Então, sim, o nosso usuário até o momento que, e até hoje mesmo, ela está, né, hoje ela para a carga dela, ela está apta. E a questão do reforço. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um reforço que vai dar, né, praticamente inutilizar as fundações que estavam feitas anteriormente. Então, o que nós vamos fazer de reforço, ela vai dar plena capacidade para a ponte. E o que nós tínhamos, o que nós temos hoje afetado na ponte? A parte da infraestrutura, dos tubulões. Então, não sei dizer exatamente o percentual, mas na casa de 10, 20% da ponte, que são os tubulões. A parte dos blocos, pilares, travessas e superestrutura, né, elas estão boas, né. E nós estamos já, há alguns meses, já reforçando a parte da mesra estrutura, onde ela teve uma certa, um certo movimento no tabuleiro. Então, sim, a ponte é segura e com os reforços, ela vai permanecer e vai continuar segura. Bom, para fecharmos aqui, tem uma outra empresa que está sendo contratada, né. Isso significa dizer que não teremos impacto nas outras obras que a CCR está fazendo, como, por exemplo, o alargamento, uma terceira faixa entrelajada estrela, que está sendo importante nesse momento para desobstruir essa outra ponte que fica fechada. Exatamente, Ricardo, exatamente. Então, a gente tem hoje o consórcio construtor Via Sul, o nosso parceiro aqui que está em execução das obras de duplicação e faixa adicional. Entendemos que, nesse momento, nós temos que trazer mais parceiros para que a gente possa dar celeridade nas obras e também especialidade, né. Traremos empresas especialistas em obras offshore, obras dentro d'água, com balsas, perfuratrizes. Então, exatamente, a gente dê celeridade e não perca o nosso andamento das obras aqui. Que agora, cada vez mais, nós vamos tomando mais proporção aqui dentro de Itacoari e da Venezuela e da Lajada Estrela. Gabriel, só para fechar, então, o valor total de investimento, é possível dimensionar? Corrita, a gente ainda tem essa conclusão dos estudos, né. Então, com a conclusão dos estudos, daqui a algumas semanas, né, a nossa equipe de comunicação vai trazer para vocês. Nós temos que concluir ainda, verificar qual vai ser a magnitude do reparo que nós temos que fazer e do reforço. e traremos para vocês, assim, primeiro. Gabriel, muito obrigado por atender a Rádio Independente. O Gabriel Cunha, que é coordenador de engenharia da CCR Via Sul. Obrigado pelos esclarecimentos, são sempre importantes, né, para que a comunidade fique um pouco mais tranquila diante de tudo isso que a gente tem enfrentado aí. Grande abraço, uma boa semana. Boa semana para vocês, um abraço. Até mais. Abraço. Mais uma vez, muito obrigada ao Gabriel Cunha, coordenador de engenharia da CCR Via Sul. Qua?